Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo começando. Rapaziada, no vídeo de hoje muita gente tá falando Pô, o Nathan não é mais raiz, pô, o Nathan não tá dando aqueles graus-chave Eu vou explicar pra vocês porque eu não tô focado em tanto grau, mano Ultimamente, rapaziada, tô resolvendo várias coisas, tô focado em outras coisas também E o grau, mano, é um negócio que eu gosto bastante, mano E vocês também que acompanham, sempre assistem aqueles bike vlog, rolezão raiz, aqueles graus-chave Então o que eu vou tá fazendo, rapaziada? Vocês pediram muito, mano Eu vou tá mandando uns grauzinhos aqui na Rua do Grau Faz muito tempo, mano, que vocês não vê a Aro 24 Faz coisa há mais de um mês, assim, se você não vê a Aro no Grau O último rolê que eu fui foi no encontro Então eu vou tá mandando uns grauzinhos aqui, depois de maior cota com ela Então vou tá desenrolando aqui uns conteúdos de grau Vamos ver se eu ainda sou raiz no grau ou se eu tô ruimzão no grau Então, você que for novo, me inscreve no canal Deixa o like, fortalece o nosso trampo E sugestão de vídeo, tanto com a motorizada e tanto com a Aro 24 Já vai comentando aí Então vai acompanhando o videozão lá, que eu vou tentar mandar uns grauzinhos-chave E nessa ruazinha aqui que vocês é acostumado a assistir os vídeos E faz bastante tempo que eu não venho, então vamos lá pro videozão Então vamos ver lá, rapaziada, se nós sabe ainda mandar Isso é louco, mano, o bagulho faz um tempinho, mano É que eu tô gravando muito vídeo com a motorizada, mano Apertar o apoio Será que sai ainda o automático? Depois de 10 anos Quem sabe nunca desaprende, né, mano Ainda tá bom, hein, mano Olha o Natan com o dedo, coisa que não faz Mano Deixa eu ver se sai uma mão invertida Ferrujado, hein, mano Tá regulando o ângulo? Tá regulando a gravação Será que não apoia e sai, mano? Sai O cara já fica como? Cansado Tentei recuperar ela, mas não viu O cara já bateu conhecimento já O cara já bateu conhecimento já Tá, manda lá um salve lá pra você sair lá no video E aí, galera E aí, beleza? Ele vai acompanhar seus vídeos direto, mano Ele fica empinando lá, olhando você E aí, nós viemos Ó Aí sim, hein Direto Direto ele assiste? É, o nome dele é Enza A gente assiste lá direto Enza Aí eu vim pra aqui O pai não soube, hein Aí ele viu você ali Ó Desenrolou, hein Tá feliz agora? Aí, o pai não trouxe alguma coisa pra você tirar uma foto aí, mas o Natan, pô... Pô, cadê o celular? Vamos continuar o vídeo Ó, o menorzinho Falou, falou, é nóis É nóis Nossa, mano, tá aí demais o braço Porra Tá demais Tá demais Mas faz tempo Mano, a mágica que o Vieira regulou logo ficou perfeita, hein, mano Mano, tinha que apertar só um pouquinho essa caixaria pra dar um automático É ruim que tá escurecendo, hein, rapaziada Ferrujadaço Ó Virar sem a roda da frente Tem que ter equilíbrio, hein Isso aí é louco, a macha tá A macha tá da hora que o Vieira regulou, hein, mano Quase mandei com as duas, hein Mão no chão, hein É ruim que eu tava escorregando pra um lado do banco, mano E esse grau tem que deixar a bike mais reta possível Calma, tá ali na gravação, focado A última vez que eu fiz isso eu quebrei o tec-tec, mano Mandei o pezão daqui, ó, quebrou Essa daqui eu tinha um macete, ó Que que eu fazia, ó Palma desse grau, ó Ó, jogava o velocímetro assim, ó Que nem GS Aí eu puxava Quem sabe nos aprende, mano Pode errar um, dois, três Mas vai mandar Desconfigurou, mano, ó Deixar na hora aqui, ó Já seis horas Ó o bichão no grau aí, ó O bagulho tá escurecendo, mano, já Ah, mano, agora entrou naquele bagulho aí De você não ficar piscando Depois eu desconfiguro Mano Mandar mais um automático O bagulho é chave, mano E é um grau que eu, tipo Aprendi rápido, mano Ó o carro, ainda bem que eu não puxei Ah, mano O bagulho ainda tá saindo uns graus, hein E faz tempo no trem, né, mano Margui Dá um treininho, né Que aí Amanhã tem encontro Encontro é chave Toma Nossa, mano, eu tô com um grau maior chave, mano Eu puxava no automático Alguém vindo no grau E eu dei a mão Bora Tem que subir um pouquinho aqui, ó Aí Ó Ó Vocês sabem o que faz esse barulho aqui, ó Na caixaria, ó É o pedal, pô É o pedal Assim? Eu acho que é o pedal Pedal Esfera do pedal Agora já tá escuro, ó Agora já tá escuro, já Aí Ó Ó O bagulho é chave, caramba É que o bagulho caiu assim, ó Tão rápido que não deu pra fazer assim Para voltar, ó O bagulho é fogo O bagulho é chave esse grau E aí Ó